Olá amigo internauta, bem-vindo aí a mais um vídeo especial de UOL Jogos. Eu sou o Claudio Prandoni, hoje estou aqui com o Pablo Rafael e nós vamos mostrar aí pra você o RAID, o novo jogo de tiro da ID Software, né? A galera que criou o Doom e o Quake, jogo que saiu pra PC, Playstation 3 e Xbox 360. Pablo, você está jogando aí pra fazer análise, já avançou bastante no game, o que a gente vai mostrar hoje pro internauta? Bom, Claudio, internautas e a galera toda, hoje a gente vai dar uma olhada em dois, três aspectos aí do jogo. Um pouquinho na parte de direção, um pouco na parte de tiroteio, de ação mesmo e uma olhadinha aí no pouquinho, nos elementos de roleplay game, assim, de RPG que o jogo tem também. Porque o jogo mistura essas três coisas, né? Ele não é só um jogo de tiro, ele também tem coisas de RPG e até os trechos aí de direção. É bastante coisa de direção até. Bastante? Bastante. Ah, achei que era só rapidinho. Aqui, logo você está. Ah, exato, vamos lá. Só pra situar o jogador também, vamos lá. O que se passa? Tipo, o mundo acabou uns anos atrás num apocalipse, muito louco, daquele tipo... Aqui é legal, vem uma guerra nuclear, caiu um asteroide e você, tipo, passa perto do asteroide e tal. Você acordou num abrigo, uma coisa meio fallout até, achei bem parecido, que é da mesma distribuidora, é a Bethesda, né? Certo. Embora esse aqui é dos criadores do Doom. E... E onde que você está agora? Eu estou agora numa cidadezinha chamada Wellspring. Certo. A cidadezinha, ela serve mais como um... tipo um hub, assim, uma central onde você pega todas as suas missões, minigames e tudo mais. Eu acabei de chegar nela e me mandaram falar com o prefeito, né? O Mayor. A segunda plaquinha é nesta casa aqui. Certo. Só vou mostrar aqui, tipo, essa parte que... Esse é o... São meio que os elementos de RPG do jogo. Isso aqui é legal, ó. É tudo o pessoal da produção do jogo. Ah, é? Quem que são? Esse aqui é o Team Willis, cara. É o cara que fazia o Quake e tudo mais aí na ideia. Você nem entrevistou ele na ideia, né? Sim, sim. É o meu brother, cara. Quem mais tem aí? Ah, se eu não me engano, esse cara aqui é um do... Eu nunca sei se é o Karma, quem que é esse maluco e tal. É. Mas, enfim, é tudo o pessoal da ID Software. Aí tem umas gracinhas, assim, tipo, lugares... O jogo é cheio dessas pequenas referências, sabe? Certo. A produtora ou outros produtores. É, fala que o prefeito é muito louco. Ele vai me entregar uma missão. Pra ele é aquela coisa bem de RPG. Entrega uma Quest. Pega outra. Pega outra. Tipo... Tem um jeito meio faroeste, né, isso daí? O jogo todo tem essa pegada meio faroeste do futuro. É? Sabe? Tipo, tem uns mutantes, uns bandidos, mas é isso. Você já pegou a Quest? Eu já tinha pego. Ah, tá. Aqui tem uns efeitos legais. Eu gosto de vir aqui porque ele molha a cara dele. Ah. Aí vem aqui, tem uma galera na rua, cada coisa toda. E a cidadezinha, além da... Tipo, assim, da parte de missões e dojinhas onde você compra coisas... Ela te traz também... É... Minigames, assim, que tem no jogo, sabe? Tem um bem legal. Aqui é a área onde você vai pras corridas. Certo. Tipo, ali são as corridas e tal. Você vem e fala com esse Manolo. Você fala com esse tio. E aí, meu amigo. Esse Guilherme, ele tem que esperar. Isso é parte chata. Tipo, você tem que esperar o cara te falar. Fala com aquele... Esse é bem Holy Plane, né? É. Aqui tem uns bugs. Você tem um desses. Você está em uma outra garagem. Que é com quem eu vou falar agora, primeiro, assim. Esse aqui é um dos minigames do Mario The Guys. É pra mostrar porque ele é rapidinho. A bateria... A galera vê que é o... O negócio é verdade. São os nós que estamos jogando. Cabo aqui. Tipo, o joguinho chama Tombstones. É um jogo de dado, assim. Tem que ter dinheiro. Como eu não tenho, né? Vou jogar. Ela é a... Não, porque no começo é aquela coisa. Você é o maior pobretão, sabe? Demora pra você juntar uma grana. E você perder toda ela. Nesses joguinhos. Vamos pular aqui da cidade. Vamos lá pra parte de... Ação, vamos dizer assim, né? Vamos me mandar um pouquinho. E vai dar pra você mostrar o carrinho também? Dá, sim. Na verdade, eu acho que o jeito mais fácil... Ah, aqui não. Aqui eu posso ir direto pro carrinho. Deixa eu ver. Cadê a saída da cidade? A cidade era... O que é? Tipo, é isso, né? Meu carrinho tá aqui fora. E os loadings, Flávio? São demorados? Não, é que nem esse de agora, assim, geralmente. E é bem poucas vezes, assim. Quando se muda de área. Ah, tá. Então, tipo, ele carrega a área inteira, assim. Exato. Exato. Ele carrega, tipo, a área aberta, né? Geralmente, ou a cidade. Por exemplo, já carregou tudo de uma vez, quando a gente entrou. E dá pra ver, é bem tolerável, assim. Não é nada de tempos grotescos. A cada dez passos que você dá a coisa parar pra carregar de novo. Em comparação, por exemplo, com o Fallout, que parece uma coisa bem próxima aí do Rage. Olha, a melhor comparação que eu posso fazer é a seguinte. O Fallout é um jogo mais aberto. E bem conhecido pelos seus bugs, defeitos. No Rage, tipo, acho que esse aqui é o meu carrinho. Tá bem fraquinho ainda e tal. Você vai dando upgrades. Aquela coisa, joguinho de RPG, sabe? Ali é bem simples de controlar. Você pode, tipo, dirigir o carrinho. É legal que mais pra frente do jogo, você vai pegando, tipo, armas e tal. Parece uma coisa até meio motor storm. Isso. Me lembra muito, quando você tá todo equipado com o arminho, tudo lembra muito um jogo de navinha até. De navinha? É, porque você pode pôr uma, tipo, uma nave que fica voando em volta, ali, tipo, um satélitezinho que atira nos inimigos. Me lembra até, sabe, o que é Brutal Legend, um pouco, assim, de trás. Ah, tá. É, é verdade, né? É. E tu te perguntado, tipo, do Fallout, né? O que que aconteceu aí? É que ele me avisou aqui, ó, tem uns bandidos. Você consegue detonar eles? Eu tenho detonado na torrada, porque eu não tenho arma. Mas eu posso fazer ali. E aí, se fala. E quando você tá mais pra frente, você pega, tipo, missões, que cada bandido que você mata te rende uma grana. Ah, legal. Tipo, um suporte. Ó, eu quero pra fora da... Da estrada, né? Da estrada. Porque quem manda sou eu, Manolo. E o que que você tem que fazer agora? Então, essa missão aqui, ela é bem chata, porque na verdade eu tenho que ficar com um monte de gente na cidade, papapá e tal. Eu vou te poupar dessa... dessa chatice. Eu vou dar um load numa missão que eu separei. Pra gente que é uma missão de tiroteio e tal. Uma parada bem mais... Mostrar um pouco mais de ação. Exatamente. Deixa eu lembrar. Eu acho que é... Vou dar uma dessas duas. E você tava contando um pouco da história, se parou na parte em que um cometa cai no planeta Terra. E caiu um asteroide, um asteroide que vai cair de verdade na Terra. Eu li, tipo, numa revista essa semana que é verdade. 2036 e tal. Cai esse asteroide gigante e mata um monte de gente. Só que você é parte de uma turma que foi selecionada pra ficar guardada numas arcas, que são os abrigos nucleares, abrigos subterrâneos, enfim. E você, tipo, é meio aprimorado ciberneticamente e tudo. Por isso que até quando você morre no jogo, talvez com um pouco de azar, se a gente veja isso hoje. Você tem uma chance de usar um tipo um desfibrilador. E aí pra você levantar, vai um minigamezinho que rola. Ah, já vi que você começa aí com uma shot. É, é. Você tem, ó, você tem a shot, ganha uma pistola e você libera mais outras armas. Você pode carregar até quatro ao mesmo tempo. Mas, na frente, você libera, tipo, um rifle sniper, várias tranqueiras assim. Deixa eu ver. Minha missão aqui eu tenho que pegar com esse cara. Isso eu acho meio a parte chata, sempre. Mas é normal do jogo, né? Você vai, fala, o cara te dá uma missão. Na casa, a missão vai ser a seguinte. O cara vai me dar esse jipe, que é aquele que eu tava usando. Só que precisa de umas partes aí, umas peças. E sim, que eu consegui como essas peças? Eu vou entrar no covil de uns bandidos aqui perto e roubar aquele com uma garagem deles. E vou roubar as peças deles. Porque elas estão espalhadas lá na base deles. Esse é o carro do cara que é dono do posto aqui. Ah, um motinho. É, e eu posso usar essa motinho. Ah, isso eu tô campeão, hein? Isso. Ele é toda essa roupa muito louca, porque ele era um cara que tava lá, tipo, dentro desse abrigo. Não é que nem as pessoas que moram aqui fora. Depois você vai comprando, tipo, você pode comprar outra roupa pra ele. É. E define, assim, meio que o papel que você quer fazer. Tipo, você pode escolher entre uma roupa que é pra... Pra um personagem mais de briga, assim, e aí você toma menos dano. Ou um personagem que constrói coisas, então você tem descontos, assim, na hora de construir coisas. Ou um personagem, tipo, mais normal, assim, intermediário. Que aí você tem descontos pra comprar coisas. Mas isso influencia na aventura do tipo... É, e eu vou ensinar as pessoas...